Fala pessoal, uma dica muito rápida de como você pode deixar os seus estudos mais interessantes. Eu estava aqui tocando uma sugestão de exercício do grande Cássia Cunha e esta sugestão eu estava executando o mesmo exercício, só que de três formas diferentes. Por exemplo, o mesmo exercício, mas só que mudando a forma de pegar e também conduzindo com a mão esquerda, trará sensações, percepções diferentes.